E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander E hoje eu estou aqui com uma das cenas que eu mais gostaria de ver na minha infância Que são os bonecos do Dragon Ball Z Essa aqui é uma versão... É como se fosse pirata dos bonecos da SH Figurts Aí nós temos aqui os Guerreiros Z, o Kuririnho, o Trunks Gahan Sayajin 2, o Goku Super Sayajin O Pico, o Vegeta Sayajin também Aqui nós temos o Cell e o Freeza E o Android 17 também E tem aqui o Goku Sayajin 3 O cabelão dele é tão grande que ele nem para em pé E... Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Esses bonecos aqui, ó Eles têm as articulações mais limitadas, né? Tanto é que eles são mais baratos Se você está procurando aí pra comprar Dá uma olhada aí se tiver alguma vendinha de camelô Vai perto dessa casa e tal Que eu recomendo antes de você olhar na internet Que é certeza que vai ter Em sites como o Mercado Livre, o Ebay, por exemplo Você acha E geralmente eles vêm nessas cacholas aqui grandonas, ó É desse jeito aí, ó Tem uma aqui do Freeza, por exemplo Tem umas fotos aqui também, ó Ixi, ó A iluminação aí Tá zoada aqui a janela Mas tá aí, ó É... Depende, assim, varia muito dos bonecos Mas a maioria deles é... É bem feito, ó Você pode olhar aqui pelo... Pela cara do Goku A cara, inclusive, que... Os bonecos, eles vêm com uma cara Que troca E um par de mãos separado também, ó Temos aqui, ó, uma mão aberta do Goku, né? Que os personagens vêm todos com os puís fechados E tem também uma mãozinha aqui de... De teletransporte Do Goku Que dá pra você colocar aí E eles têm umas articulações aqui, ó Na perna aqui o pé A maioria mexe Aqui na perna tem uma giratória Na mão aqui, ó No... No antebraço Nos ombros E aqui na cabeça, né? Ó Esse aqui ele já viu meio falhado Mas, bom, então nós temos o Goku Super Saiyajin Tem o Gohan Saiyajin 2 Que ele vem com a capa também Ela é intercambiável Dá pra trocar e tal Se você for mais hardcore Dá pra colocar em outros bonecos Assim como no Freeza É... Se você quiser ver os vídeos separados Que eu fiz dos bonecos Eu vou deixar a playlist Aqui na descrição Ó Tem o Kuririn também, ó O Kuririn, ele é bacana aqui Ele veio com um bagulho desenhado aqui Super... Difícil de fazer Mas a faixinha azul aqui Não tá pintada Mas tá aí o Kuririn Bem bacana também Tem o Tranks também Bem bacana Que essa jaqueta aqui dele sai Não faz muito sentido Porque o braço continua azul, né? Mas ele vem com a espadinha dele Bacana aí Tem o Vegeta aqui O príncipe dos Saiyajins, ó Ele é um dos únicos Que consegue levantar o braço Até em cima Porque os outros aqui A manguinha não deixa E... Todos eles aqui Vem com uma carinha diferente Pra trocar, ó Isso aqui do Vegeta Tá meio zoadona, então Mas... Mas tá aí bem bacana O Piccolo também é uma coisa legal O Piccolo é um desses Que dá pra trocar mais legais Porque ele vem com a... A cara sem esse pano aí na cabeça E dá pra tirar a capinha dele também, ó Quando ele fica no modo de batalha A tela dele, né? Bom, nós temos aqui o Cell também Que foi o primeiro boneco aí Que eu fiz o... Review aqui no canal Tá aí o Cell, ó Bem bacana a expressão dele aí, ó O rosto dele também troca, ó As asas aqui, a rabital Bem bacana O Freeze aqui também É um dos bonecos mais bonitos Aqui, ó Fica o rabicolzinho dele aqui, ó Bem legal Tem o Android 17 aqui também, ó Repara aqui no rosto dele Aqui no... No detalhe, mano Olha isso, mano O cara... A figura muito bonita aqui É do... Número 17 A única coisa, assim Que dá pra... É... Zoar aqui é... Aqui tá preto E o cabelinho dele também, né? Que tá esvoaçado Mas... Mas isso aí é detalhe São detalhes só, né? A figura é... É bem bonita E tem também o... O Gokuzão aqui Saiyajin 3 Que eu nem vou mostrar O outro rosto dele pra vocês Porque ele veio um cocô Mas esse aqui é bem bacana E... Olha esse... Olha esse cabelo dele, mano Olha isso aqui Que bonito, cara O Goku... Saiyajin 3 Ele é... Bem legal Mas você me fala Que o corpo deles aqui é igual Bom, é igualzinho Mas... A cor é diferente Aquelas botas também E dá pra você trocar a cabeça dos dois Colocar uma no corpo do outro e tal É... Bom, falei tanto dos acessórios aqui, ó Né? As coisinhas dele, ó Tá aqui, ó O Curininho com uma mãozinha E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham... Curtido a coleção Deixa eu dar uma arrumada aqui Então tá aí, pessoal É... A coleção aí completa Ao todo são, ó Dez bonecos Primeiro saiu... O... Tranks O Piccolo O Vegeta O Goku e o Gohan Aí depois lançou aqui o... Aí o Cell também Aí depois lançou o Curininho O Freeza O 17 O Goku O Super Saiyan 3 E tô aí na esperança De lançar mais luz, né O Vegeta, quem sabe E o Ultimate Gohan Que seria... Maravilhoso Mas... Se inscreva aí no canal E deixa um like Eu posto vídeo toda semana Os outros vídeos vão estar aí na descrição Uma playlist Espero que vocês tenham curtido aí Um abraço a todos E falou Até mais E aí E aí E aí E aí